Este casal foi preso na tarde desta quinta-feira suspeito de arrombar uma casa no bairro Bom Jesus. Um vizinho percebeu a movimentação estranha na residência, acionou a polícia militar e pegou o homem e a mulher em flagrante, ainda dentro do local citado na denúncia. O solicitante informou que visualizou quando um casal havia feito o adentramento em uma residência que não seria deles. Então, isso aí levantou o suspeito e a gente chegou no local para constatar os fatos. E lá chegando, a gente observou que o portão estava violado, adentramos para a parte dos fundos e no fundo a gente constatou também que o portão havia sofrido uma pequena deformação, sendo suficiente para que um deles fizesse o adentramento à residência e liberasse para que o outro passasse. Então, a gente chegou e constatou ali a presença dos dois dentro da residência ali. Ainda de acordo com o tenente, os bandidos se aproveitaram da ausência dos proprietários da residência para cometer o crime. Os proprietários estão viajando, mas tem um terceiro responsável pela vigilância da mesma. Então, ele compareceu também ao local e observou que realmente esses elementos não fazem parte da família. Sendo assim, constatando aí o que a gente já previa, sendo elementos infratores. Nada chegou a ser apossado pelos ladrões. Segundo a polícia, a mulher já é reincidente neste tipo de crime. A menina, no Natal, ela também participou de um furto nessa mesma modalidade, onde ela já tinha separado todos os produtos da residência, inclusive produtos não perecíveis. E também, com a participação do vizinho, a gente chegou ao local e pôde impedir que ela tivesse sucesso na sua vida de crime. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.